E aí eu tô esperando o Yuri vir de lá. Ela tá morta, lógico, né? Pra ver se o Yuri leva um susto. Então aguarde. Fica quieto. Ô, Gustavo, vem cá. Quer falar contigo? Falar se alguma coisa... Falar se alguma coisa não, né? Falar se alguma coisa... Fica quieto. Não sei. Eu já botei cabana aí, né? Não sei. Não sei, né? Senhor, vocês vão jogar já botei cabana aí, gente, quer ver? É. Olha no chão! Mãe! Você copia. Tá bom! Mãe! Você copia. Tá bom! Mãe! Você copia. Tá bom! Mãe! Você copia. Tá bom!